Conexão Marília, oferecimento. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se, unimar.br. Unimed Marília, 31 anos cuidando da sua saúde. Ioral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conexão Marília, 31 anos cuidando da sua saúde. Sobre negócios, sim, negócios, oportunidades, o momento da nossa economia. A gente vai bater um papo aqui com o consultor de negócios da Zeppelin Consultoria, meu amigo José Matheus Vieira. José Matheus, muito boa noite. Privilégio falar com você mais uma vez. Sei que você não está em Marília, mas gentilmente nos atendendo aí direto da Capital Paulista. Muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa Conexão. Bom, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos e a todas, né? Já que estão se utilizando desse jeito, né? E notei que você também não está em Marília, né? Você parece que está em Nova Iorque ou coisa parecida, né? Eu estou realmente aqui em São Paulo, vim a negócios para cá, né? E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa nossa economia, né? Que diz que agora a economia, vamos dizer assim, precisa ser reestruturada, né? Não está defasada. Mas vamos lá. Vamos brincar nos cantos do senhor e falar um pouco do negócio como está hoje, né, Marcos? É isso aí. José, e como é que análise você faz aí? Você até fez essa brincadeira aí com relação a um pronunciamento, né? Do presidente Lula com relação à economia. Como é que você analisa esse momento atual da nossa economia? E para a gente começar a pensar um pouco sobre essa questão dos negócios. Marcos, a minha visão é o seguinte. Eu estou vendo o seguinte, que muitas vezes, principalmente quando a gente sai em Marília, a gente vê que o comércio não está mais aquele grande, vamos dizer assim, aquele grande volume que está vendendo, né? Caiu bastante, e caiu bastante pela incerteza que o mercado está tendo, né? A gente vê aí, a gente quer interferir em algumas coisas, né? E aí dá problema. Um dos exemplos que a gente vê aí foi a taxa de juros que quiseram baixar para os aposentos, e o que aconteceu? O banco simplesmente diminuiu, né? Ele simplesmente não ofertou mais esse dinheiro, né? E ficou uma coisa meio complicada. O que eles tiveram que fazer? Refazer. Então, existe uma incerteza muito grande. Sendo assim, o que acontece? O mercado reage, não compra. E outra, nós não temos mais aquela oferta de postos de trabalho, vou chamar não de emprego, mas de postos de trabalho. Várias pessoas trabalhando e conseguindo gastar dinheiro. Então, hoje, o que você está fazendo? Compra-se o necessário. Dificilmente eles vão comprar alguma coisa que não seja muito necessária. Acabou aquela história de você querer comprar supérfluo. Agora, supérfluo, estão pensando bastante, tá? Então, este momento atual, o que precisa? Precisa repensar a nossa economia. Nós vimos aí que, na pandemia, nós tivemos muitas vendas pela online, né? De maneira virtual. Hoje, diminuiu. Ainda o povo está querendo palpar os produtos, tá? Então, a gente está vendo que, principalmente, os grandes magazines, essas coisas todas aí que tem por aí, estão tentando atrair as pessoas para poder vender mais. Se há uma presença muito grande nesses grandes magazines, os demais setores vão conseguir sobreviver melhor. Ou seja, não é loja de sapato, que ela também estaria como parte desse grupo aí, a parte de alimentação reagiria muito melhor do que está sendo hoje. Em Marília, antigamente, a gente via que, em alguns momentos, não encontrava-se lugar para estacionar. Hoje, se encontra lugar para estacionar. Então, e não é por conta de ter o pagamento lá da taxa, lá do estacionamento. Mas é porque não tem gente nos locais. Uma das razões de não ter pessoas é que, na pandemia, descobriram que os bairros também têm os mesmos serviços que o centro. Então, como que atrai as pessoas para o centro? Melhorando o atendimento, é claro, e fazendo um atrativo. Não sei, eu brinquei um dia para colocar uma banda desfilando ou fazer um grupo de teatro, alguma coisa nesse sentido, para atrair as pessoas ao grande centro. Aí, eu vejo que pode melhorar alguma coisa. Mas o momento atual da economia, no meu sentimento, pelo que eu conversei com o pessoal, é preocupante. Está diminuindo muito, porque muitas empresas trabalhavam com giro de mercadoria. Ou seja, o mercado, ele girava quanto mais girava, mas ele estava ganhando, ele trabalhava. Não, agora parou. Então, já existe um problema na estrutura, um problema de logística, que vai atrapalhar um pouco esse povo. Zé, e quando você fala dessa questão de atrativos para o centro e tal, e você menciona o teu exemplo da banda, enfim, do teatro e tal, esse tipo de iniciativa, você acha que isso tem que partir do poder público ou até mesmo de uma organização, como a Associação Comercial, enfim, esse pessoal aí que cuida dos lojistas? Sindicatos, enfim. Olha, eu acredito que tem que ter uma união entre a Associação Comercial, o Sindicato Comercial, o Sindicato dos Empregados, porque se não tiver geração de novos pós-trabalho, para que serve o sindicato? Então, tem que ter essa união. Querem existir? Então, chegou a hora de, em vez de só arrecadar, de oferecer. Não dá para mais oferecer plano médico, dentista, sei lá, outras coisas mais, farmácia, coisa, eu acho que está na hora de preservar postos de trabalho. Então, quando tem isso, nós devemos unir essas forças do setor privado. O setor público, no meu entendimento, e eu prego isso, ele tem que se preocupar com saúde, tem que se preocupar com várias outras coisas que não sejam. É saúde, a parte de segurança. E tem mais uma aí que me fugiu a cabeça agora, que é me respeitar um pouco a minha idade, porque esse ano eu vou para 68, cara, já imaginou? E vou fazer um parênteses aqui. Eu estava fazendo umas contas, cara, eu saí do SEBRAE em 2013. Desde 2013 que eu venho aqui com você. Então, antes de 2013, eu já atendi a você. Mas, voltando, o poder público tem que se preocupar com a população. Que nem assim, eu sou extremamente a favor de tirar alguma coisa, como o Petrobras tem que privatizar, o próprio Dair de Marília, você tem que ser sério, tem que privatizar, nós temos que parar com esses cabides de emprego. Então, eu vejo o seguinte, a partir do momento que nós unirmos força para atrair as pessoas, nós vamos conseguir mais. Primeiro, nós vamos conseguir fazer muito mais barato. Ou seja, o custo que a iniciativa privada gasta para fazer alguma coisa é muito menor do que o custo que o poder público tem para fazer alguma coisa. Aí eu não vou entrar nos médicos, porque eu não conheço esse verano. mas eu vejo o seguinte, ou os sindicatos e associações tomem a rédea da economia e ficar esperando alguém fazer, eu acho que não deve. Então, o que precisa realmente é eles começarem a pensar, começarem a trabalhar mais voltado para atrair o pessoal. Eu não estou dizendo só para o centro de Marília, os grandes bairros, como lá no Castelo Branco, lá no Castelo Branco, tem lá um centro comercial muito forte, na Santa Antonieta tem outro. Nesses grandes centros, atrair pessoas para ir para lá. Eu acho que aí o grande diferencial que esse pessoal deveria fazer. Para de ficar aí pedindo esmola para o setor público. Eu acho que está na hora do setor público começar a fazer uma reforma administrativa para diminuir os seus custos, porque é um absurdo. E aí, sim, a gente vai ver que vai sobrar recursos, inclusive uma diminuição da carga tributária que o empresário está pagando muito caro. Pois é, uma coisa interessante que você falou, essa situação dos bairros. Quer dizer, você colocou um exemplo interessante de que um dos motivos que o centro acaba ficando com um movimento menor é que os bairros também acabam surgindo como opção. Na questão da pandemia, as pessoas observaram isso e as grandes lojas ou mercados, por exemplo, também começam a perceber isso e começam a atacar nos bairros também. Algumas lojas maiores já com algumas filiais nesses pontos comerciais que você mencionou bem. Nós temos a João Martins Coelho no Santa Antonieta, temos a República lá na região do Castelo Branco, do Palmital, temos a João Ramalho ali no Nova Marília, Durval de Menezes, na Zona Sul, temos lá na Maria Cavallari, no Cavallari, enfim, são alguns corredores que acabam aqui, a Brigadeira Eduardo Gomes na região do aeroporto, enfim, que vão se fortalecendo aos poucos e ganhando a participação de empresas maiores e que começam ter esse olhar para o bairro também. Talvez até o distanciamento das pessoas isso tenha favorecido para que isso aumentasse. Olha, o que aconteceu? Para que eu vou no centro gastar dinheiro com um ônibus, não estou dizendo que ele é desconfortável, mas o desconforto de você ter que parar num ponto de ônibus, tomar sol, ir para lá e voltar. Poxa, eu tenho todos os serviços aqui, então é onde a gente vai, as pessoas pensam o seguinte, poxa, para ir para lá, eu prefiro já fazer aqui. Então foi bem por isso que as empresas, então você, os lugares que você falou, é onde hoje, certo, está tendo um grande número de pessoas, tá? E aí, as empresas olham o seguinte, ó, por que o Brasil é interessante e não a Argentina é interessante? Porque o Brasil tem consumidor, então onde o consumidor está, as empresas vão, não tem por que não ir, tá? Eu vejo que esses grandes centros vão evoluir, vão ir muito. E o grande problema do centro é que ainda existe uma reserva de mercado de algumas proprietárias que ainda querem cobrar o famoso, você tem que me pagar para você vir aqui. E aí, inviabiliza muito os negócios, tá? Ou você acha que, por exemplo, as empresas vão comprar um imóvel, construir para ter a sua loja. Não, eles alugam, é muito mais barato, eles preferem investir o dinheiro daquele imóvel em material, que é a máquina de fazer dinheiro. Então, esses locais vão ser desenvolvidos e vão desenvolver muito. o centro, a tendência vai ser diminuir, sim, um pouco. Não estou dizendo muito, mas vai diminuir. Bom, deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência conversando mais com o José Matheus Veira aqui no Conexão de hoje, falando aqui sobre negócios, momento atual da economia, novos negócios, vamos falar aqui de abertura de novas empresas, enfim, falar aqui da questão do imposto também, a questão tributária, o José mencionou aí que está altíssima. Enfim, a gente volta já já, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano, Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em Implantes Dentários no Brasil e também Unimar a Universidade de Marília. Não sai daí não, é rapidinho, a gente volta na sequência com mais aqui no nosso Conexão. Até já. Abril é o mês da saúde e a Unimed Marília ajuda você a cuidar do seu bem-estar há 31 anos, com profissionais qualificados, 12 unidades próprias e atendimento humanizado. O comprometimento é em garantir a melhor assistência para os nossos beneficiários. Ligue para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Unimed, presente em todos os momentos. Você está sofrendo com a falta de dentes ou está cansado de usar dentadura e ponte móvel? Fica tranquilo, eu vou te apresentar a melhor solução para este assunto, os implantes dentários da Oral-Sim Implantes Dentários. E se você não tem a menor noção de como funciona esse tratamento, a doutora Fernanda, cirurgia dentista da Oral-Sim do professor Marcelo Rodrigues, vai te explicar os detalhes. Confira comigo. O implante dentário é a solução ideal para quem sofre com a falta de dente. Ele funciona como substituto da raiz e também serve como suporte para a prótese, que é a parte visível do dente. É o mais próximo de um dente natural e possibilita que você recupere o seu sorriso, a sua saúde bucal e a sua mastigação tudo de uma vez. Quer saber se você pode? Fale com a gente! Aproveite a vida com um sorriso no rosto. Ligue agora e agende uma avaliação na Oral-Sim do professor Marcelo Rodrigues 9-9907-2707 Oral-Sim a rede de clínicas mais indicada do Brasil. Ação! Henrique, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram os seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas, mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br barra pós. Nasce em Marília, a maior obra de todos os tempos. Vem aí o maior e mais moderno shopping de toda a região. Shopping Prime. Mais de 200 operações, três salas de cinema e praça de alimentação com vista panorâmica. Lojas, âncoras e franquias exclusivas nunca vistas antes em Marília. Traga a sua loja para o maior e mais moderno shopping da região. Shopping Prime. Um verdadeiro presente para Marília e região. Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também o Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em implantes dentários no Brasil. E também com a gente a Unimar, a Universidade de Marília. O Conexão de hoje está batendo um papo aqui com o consultor de negócios da Zeppelin Consultoria José Matheus Vieira que fala conosco sobre o momento da nossa economia, atualidade aí e também a geração de novos negócios. A gente está falando aqui de venda, de oportunidade, de empresas, enfim. Seja muito bem-vindo no Conexão de hoje. José Matheus, direto da Capital Paulista e ele fez até uma brincadeira comigo que disse que eu estou em Nova Iorque e ele está em São Paulo. O que ele está em São Paulo é fato, Nova Iorque e a gente está aqui de maneira virtual apenas. A gente passeia por lá também. A gente até falava dessa questão dos limites que acabaram com o advento da internet, com toda essa modernização. Mas, José, você estava falando agora há pouco também que você está completando aí de 68. Você está bem, cara, sem rasgar seda, mas 68. Parabéns aí pela qualidade de vida e por todo esse trabalho, essa trajetória sua. É muito legal, né? E você falou bem também a questão do tempo. Já faz um bom tempo mesmo aí. Eu acho que se aproxima aí da casa dos 20 anos que a gente tem essa parceria aqui no Programa Conexão e, para mim, é um grande privilégio ter a sua participação aqui. Não só a sua participação, mas como a sua amizade também. Isso é muito valioso para mim. Obrigado. E é sempre uma honra ter você aqui. Zé, ó, vamos falar um pouco dessa questão de impostos, né? Você falou dessa questão de impostos. Você percebe que isso ainda acaba sendo um grande entrave hoje para que as empresas desenvolvem? porque, assim, o cara tem a opção de não pagar e ser um infrator, né? Ser um perseguido aí da receita. Isso não é um bom negócio. Mas a gente percebe que essa sobretaxa acaba muitas vezes, não é justificando, né? É até feio falar isso, mas, assim, a gente percebe que muitos acabam ou propositalmente ou até mesmo sem a menor condição de quitar isso. Como é que você pode... Porque, assim, você entra no negócio sabendo dessas taxas também, né? Será? Eu tenho a minha dúvida. Não sabe, né? Olha, sinceridade, Marcos. A maioria das vezes que as pessoas abrem, eles não sabem o tamanho da criança. Eles abrem o negócio achando que eles têm que investir muito mais na parte de... Vamos dizer assim, de adequação do imóvel do que praticamente no resto. Sim, adequação é importante. Mas, antes de abrir, é o famoso plano de negócio. Se eu for fazer um plano de negócio para vender a ideia, é uma coisa. Agora, para fazer um plano de negócio para a pessoa, ele deve olhar a carga tributária dele. Se ele vai para o símbolo nacional, ele tem uma vantagem de uma redução do imposto, tá? Mas o imposto é cumulativo. Conforme ele vai vendendo, vai aumentando esse imposto. Conforme ele vai mudando de faixa, vai aumentando o imposto. O que eu vejo no imposto, a minha crítica ao imposto, não é que ele é caro, é que a contrapartida é muito barata, é muito pouca. Nós não temos contrapartida com relação ao que a gente pagou para o nosso benefício, ou seja, saúde, educação, saneamento, nós não temos nada disso. Principalmente a segurança. Nós estamos vendo aí um problema de segurança terrível. Todo mundo está achando que deve colocar policial, tem uma briga aí, porque põe, não põe, tira, não tira. Eu acho que o que precisa é a gente trabalhar essa educação. Então, nós não temos investimento do que nós pagamos no imposto. Aí fica complicado. Bom, a partir do momento que ele abre a empresa e fala assim, aí o contador ou ele descobre que ele tem que pagar o imposto, fala, mas como? Por quê? Porque ele simplesmente não fez a conta. Aí que entra a parte da consultoria, da assessoria e do aconselhamento. Tem aí o próprio Sebrae, eu vou elogiar ele nesse trabalho, que faz esse planejamento para ele, mesmo não se implora, mas faz para ele. O que precisa esse povo é saber a formação de preço. Como que é composto o preço? O que ele tem para poder trabalhar? A partir daí, se ele não fizer essa conta, ele vai simplesmente chegar no 20º dia, que é o dia do pagamento do imposto no mês subsequente, e falar, peraí, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Primeiro, ele não tem o capital de giro, que ele não calculou, ele não calculou o imposto que ele vai ter, quanto que ele vai pagar, e aí complica. É o caso, por exemplo, de salário. Todo mundo acha que o salário deve ser computado por salário bruto, o valor que você paga para o empregado, quando na realidade ele tem aí um acréscimo que chega até 35% quando está no simples, eu estou arredondando a conta, e 70% quando está no lucro real ou presumido. O imposto vai variar em função do faturamento. Então, houve com essa mudança da forma de cálculo do imposto um pequeno aumento no imposto. Foi um pequeno, mas houve um aumento do imposto. Por quê? Porque ele passa a ser a média dos 12 últimos meses. Aí a coisa complica. Então, o que precisa quando você fala em imposto é saber o que você está pagando e lembrar quem paga imposto nesse país não são as empresas. Eu vou deixar muito claro. Não são as empresas. Só são as empresas quando não sabem fazer preço. Quem paga imposto nesse país são nós, consumidores. Então, nós queremos uma contrapartida e nós não estamos tendo. Eu vejo que a iniciativa privada é muito boa, ela trabalha esse país como um todo. E o migo pequeno negócio é muito importante para esse país. Por quê? Porque ele gera muito mais posse de trabalho. Ele gera muito mais a nossa economia. Então, nós precisamos olhar de forma mais construtiva em termos de trabalhar essas empresas e de orientar. Agora, o poder público precisa pensar nessa reforma administrativa. Peraí, tem que negociar com o governo para ter verba para mandar para o município? Peraí, isso aí é muito baixo. É uma coisa que não tem nada. E não estou falando só deste governo. Estou colocando os governos para trás também. Então, o que a gente precisa mesmo é esta reforma administrativa e aí sim nós vamos ter uma diminuição de imposto, uma diminuição dessa carga que está difícil para as pessoas trabalhar. Aliás, você mencionou essa situação de que quem paga os impostos somos nós. então, o grande segredo também para que a coisa não complique para o empreendedor é esse momento de ele conseguir formar o seu preço e ter consciência do que é cada parte desse preço. Marcos, é a coisa mais simples que é trabalhar isso aí. Eu brinco que é para trabalhar com uma calculadora, uma HP-12C, não sei se vocês estão vendo aqui. é essa aqui, ela faz mais, menos, divide, multiplica, as melhores, tem técnica de porcentagem e extrai na esquadrada. Com essa daqui dá para fazer preço. O que a gente precisa é ter essa noção, é perder o medo da matemática. A matemática é simples, é interpretação, é a gente mostrar o preço, vai sair do preço de custo pelo que eu comprei e vou mandar para cima. Eu não posso comprar por 10 e vender por 20 e achar que eu tenho 10 de lucro. Eu tenho uma margem de 10. Eu já falei várias vezes aqui. O que a gente precisa, eu lembro até de ter usado um dia um flipchart aí e acabei acabando com o estúdio, arranquei a tinta, né? Meu Deus, me cobram até hoje. Então, o que, nossa, faz tempo, hein, cara? Eu era magro, inclusive, meu Deus. Mas vamos lá. Então, o que a gente precisa é saber fazer esse preço. Tem muita gente que pode te ajudar. Até o contador consegue te ajudar de forma simples, tá? O que vocês precisam é não colocar, é não colocar, achar, né, que você está multiplicando por... E está tendo um grande lucro. Às vezes, em vez de multiplicar por 2, né, você pode multiplicar por 1,8 e ainda vai ter um belo lucro. Outra coisa que o empresário tem problema na empresa dele, né, é pessoa física, pessoa jurídica. Muita gente fala, né, precisa ter duas contas bancárias. Não, não precisa ter duas. O que precisa, quando a gente separa as contas físicas da jurídica, é você saber quanto que você está tirando para você, pessoa física, eu, por exemplo, e quanto a empresa está precisando. Então, eu posso separar, mas separar no papel. Eu posso ter uma conta só, mas tem que ser muito bem determinado. Olha, eu sei quanto está aqui para mim e sei quanto está aqui para a empresa. Não pode é não fazer. Não pode é não anotar. Se anotar, utilize o critério de estar vendo todo dia. Faz um DRE simples, que é uma demonstração de resultado, preço de venda, receita, menos imposto, menos o custo fixo, que é água, luz, telefone, aluguel, tudo aquilo que você precisa para se manter aberto e funcionando. Isso é ter o capital de giro, a tua retirada, o lucro que você deseja e o preço de custo. Aí, o preço de custo, nós não vamos entrar muito no mérito, porque acho que não dá nem tempo de falar sobre substituição tributária, produtos monofasos, que aí vai. Rapidinho, Zé, mais um intervalo e a gente volta na sequência do programa Conexão de hoje, falando aqui sobre o momento atual da economia, os novos negócios, com José Matheus Vieira, que é consultor da Zeppelin Consultoria, consultor de negócios. Rapidinho, intervalo e a gente volta na sequência, sempre com o Unimed Marília, Cuidar de Você, Este é o Plano, Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em implantes dentários no Brasil e Unimar, a Universidade de Marília. Não sai daí não, até já! Abril é o mês da saúde e a Unimed Marília ajuda você a cuidar do seu bem-estar há 31 anos, com profissionais qualificados, 12 unidades próprias e atendimento humanizado. O comprometimento é em garantir a melhor assistência para os nossos beneficiários. Ligue para 0800 201 2500. adquira seu plano de saúde Unimed, presente em todos os momentos. Você está sofrendo com a falta de dentes ou está cansado de usar dentadura e ponte móvel? Fica tranquilo, eu vou te apresentar a melhor solução para este assunto, os implantes dentários da Oralcim Implantes Dentários. E se você não tem a menor noção de como funciona esse tratamento, a doutora Fernanda, cirurgia dentista da Oralcim do professor Marcelo Rodrigues, vai te explicar os detalhes. Confira comigo. O implante dentário é a solução ideal para quem sofre com a falta de dentes. Ele funciona como substituto da raiz e também serve como suporte para a prótese, que é a parte visível do dente. É o mais próximo de um dente natural e possibilita que você recupere o seu sorriso, a sua saúde bucal e a sua mastigação tudo de uma vez. Quer saber se você pode? Fale com a gente! Aproveite a vida com um sorriso no rosto. Ligue agora e agende uma avaliação na Oralcim do professor Marcelo Rodrigues 9-9907-2707 Oralcim a rede de clínicas mais indicada do Brasil. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram os seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas, mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente e eu entendi que para me manter no mercado era preciso me destacar, fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br barra pós. E aí E aí ...está querendo. Pesquise. Quanto mais você pesquisar, mais você vai se aproximar de um bom mercado. Zé, agora com relação a essa questão de ponto, de localização que você mencionou, por exemplo, o indivíduo que está montando o seu negócio na questão de produtos mesmo, não só questão de serviço, mas questão de produtos mesmo, de ele estar também de forma virtual. Não dá mais para você ficar apenas de uma forma atendendo, porque o consumidor hoje, embora você tenha aqueles que prefiram comprar virtualmente, tem aqueles que prefiram presencialmente, mas você tem também as situações em que o indivíduo, para determinado produto, ele quer o físico, para determinado ele quer o presencial, ou num momento da vida ele quer de uma outra forma. Quer dizer, você não pode abrir mão desse atendimento virtual também, dizer, não, meu negócio é só físico, ou vice-versa, meu negócio é só virtual. Você diminui as possibilidades de negócio. Olha, se a gente for ver, até carrinho de lanche está virtual, né? Tá. A te compreender. Ele tem ali um perfil no Instagram, tem um perfil em algum lugar, fazendo o seu merchan e aberto para pedidos, né? A aberto para pedidos. Então, não tem, não dá mais para abrir mão. Nós aprendemos que esse mercado é um mercado professor. Nós vamos ter que atender a pessoa que gosta da loja física e a pessoa que gosta da loja virtual, tá? As duas, aí, meu. O Magazine Luiza não está tentando atrair o pessoal para dentro das suas lojas? Porque ela perdeu o mercado. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, não é que ela perdeu, é que mais empresas entraram para fazer isso. Você tem várias empresas aí, várias, Magazine Luiza, o que mais? Amazon. Todos esses caras não andam mais fundo do que uma plataforma de venda. Então, lá você entra e você trabalha. O grande problema dessas plataformas é o custo dela. Aí, o custo dela é alto. Por exemplo, uma empresa no ramo de lanche aí, os mais famosos aí, como o iFood, por exemplo, te cobra até 25% para você vender através da plataforma dele. Ou seja, se eu tiver um produto de 100, 25 vai para ele e 75 vai para mim. Aí, eu lembro, eu falei, pega 50, multiplica por 2, dá 100. Sobra 25 para mim pagar tudo, imposto, custo fixo, minha retirada, salário, tudo. E pago 25 por cara. Tudo bem que ele não tem problema com a entrega, não tem problema com um monte de coisa. Mas eu vejo que se eu não acrescentar este valor a mais, eu vou ter problema. Então, eu tenho que saber a quanto que eu vou acrescentar para poder trabalhar. Se você tem aí o iFood, a minha sugestão é a seguinte. Teu preço de venda divide, se for 25%, divide por 0,75 o teu produto, que você vai encontrar o preço de venda para vender dentro de uma plataforma como essa. Então, qual é o valor da plataforma? Outra coisa que o cara não coloca é a despesa com cartão. Poxa, você paga. Se você não ter se para pagar mais ainda. Então, o que a gente precisa é não pode deixar, certo, de dar opções ao cliente. Se tiver uma terceira opção aí, eu não sei qual que seria, né? De forma virtual ou outra remota para transmissão de pensamento, por exemplo. Ah, vamos utilizar. O que eu estou fazendo? Eu estou dando condições ao meu cliente para ele escolher de que forma que ele quer. Quando eu trabalho, por exemplo, através da entrega, eu vou ter toda a facilidade. Eu vou entregar na minha casa, eu não saio de casa. Já fiz várias compras, comprei até pneu de moto, tá? Veio bonitinho, sem problema nenhum. Então, o que eu vejo? Eu vejo que não é difícil a gente fazer. O que precisa é a gente ter uma boa plataforma por um bom preço para poder atender esse público. Que jeito que a gente faz isso? Estudando, gente. Pesquisa de mercado. Vou lá pesquisar para saber o que é melhor para mim. Se vale a pena eu entrar nessa plataforma, eu tenho que lembrar que eu vou ter custo. Ah, mas se eu colocar, eu não vendo. Se você não colocar, você quebra. Eu não sei o que é pior. Então, fica aí o convite para que você esteja atento a essas dicas aí do Zé Matheus Vieira, nosso grande amigo, consultor de negócios da Zeppelin Consultoria, falando conosco aqui no programa Conexão de hoje. Zé, quero te agradecer demais pela presença aqui. É sempre uma alegria. E quero que você tire aí essa dúvida da gente, o telespectador, desde o começo do programa, querendo saber que urso é esse aí. Parece ter um urso gigante adormecido aí atrás de você. O que é? Olha, na realidade, eu estou na casa da minha sobrinha, né? Aí é sacanagem de tudo, mas tudo bem. E eu te pego também, tá? Então, ela tem um urso aqui, ó. Rapaz, é grande, hein? Olha só. Muito bom. Que coisa linda. Garotada aí. Aproveitar, já que a gente está mostrando o urso, falar das suas netas. Elas não estão aí. É verdade. Olha, eu esqueci a minha neta. Luísa, Marina e o Joaquim, que não está aqui, né? Mas é muito gratificante esses três aí. Na realidade, eu não tenho... Eu considero também, né? Eu considero Marina, Luísa, Joaquim, tá? E também eu tenho a Cecília e tenho o João, que são filhos da minha sobrinha, né? Que eu também considero como neto, né? Então, na realidade, eu tenho cinco, me divirto bastante. Eles se unem muito bem. Meu pai adora essas crianças. É muito bom. Ah, legal, Zé. Obrigado aí pela participação. Obrigado por nos atender aí mesmo, estando em São Paulo. Um ótimo retorno aí pra você. Vai ficar mais alguns dias aí, né? Eu fico até o final de semana, que eu tenho ainda algumas coisas. Aproveitar o final de semana, né? Pegar algum teatro aqui, alguma coisa assim. Ótimo. E retorno aí no final de semana aí. Comer um bom bacalhau, tomar um bom vinho também. Olha, eu acho que eu não vou comer bacalhau ainda, até por conta dos preços, né? Tá certo. Valeu, Zé. Mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima noite. Zé Matheus Vieira, consultor de negócios da Zeppelin Consultoria, conversando com a gente aqui sobre o momento total da economia e os novos negócios. O Conexão fica por aqui. Sempre em nome de Unimed Marília, Cuidar de Você, Este é o Plano, Oralcim, Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em Implantes Dentários no Brasil, e Unimar, Universidade de Marília. Ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. E Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em Implantes Dentários no Brasil.